Ah, quem quiser venha ver, quem pedir vai passar, quem ganhou vai perder E quem perder vai vencer, quem beijou vai amar, quem amou vai sofrer E o que passou, já passou e passará, quem nasceu, viveu, vai morrer Mas quem valeu vai ficar, quem quiser vai poder, quem desiste nem vê Que quem aro vai plantar, quem plantou vai colher, quem caiu aprender E quem andou, e andou vai chegar, e quem chorou algum dia vai dizer Eu tô as mil maravilhas Quem errou vai voltar a errar outra vez, mas eu fiquei, vou lutar Quem fugiu vai se perder de vez, vai perder a canção E eu vou com o meu violão E eu vou com o meu violão